Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão, professora da EJA. A nossa aula de hoje, nossas heranças, parte 2, né? Lembrando que é uma continuação da aula sobre nossas heranças, né? Falando sobre identidade, as nossas heranças. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais do que nós já havíamos começado, né? De estudo na última aula. Então, continuando aqui, né? Trazendo para vocês, para relembrar os objetivos dessa aula. Explicar a organização básica da célula, seu papel como unidade estrutural e funcional de seres vivos. Associar as gametas, a transmissão das características hereditárias. estabelecendo relações entre os ancestrais e os descendentes. E discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade. Relembrando a nossa primeira parte da nossa aula, a gente viu que as nossas heranças biológicas, né? Elas estão relacionadas às informações. E que essas informações das nossas características que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, essas informações, elas estão num lugar, né? Uma estrutura muito específica. Chamada o que? Material genético. Está no nosso DNA. E a gente viu, né? Que esse DNA, essas características e informações que estão nesse DNA, elas vão poder ser passadas, elas vão poder ser transmitidas aos nossos descendentes, aos nossos filhos. E onde está esse material genético, né? A gente viu na última aula também que esse material genético está na nossa célula. E o que é célula, pró? Célula é a unidade básica da vida. Ou seja, pra que a vida exista, é necessário pelo menos uma célula. E onde esse material genético vai ficar nas células, pensando em nós humanos? Ela vai ficar no nosso núcleo. E em outros seres vivos, esse material genético, né? Ele vai ficar espalhado, né? Solto dentro da nossa célula. Ok? Dentro das células. Ok? Tranquilo até aqui? Relembrado. A gente, então, vai pra pergunta de hoje, né? Agora que eu já sei que o material genético, ele fica na célula, né? Como é que os meus pais passaram suas informações pra mim? Como é que foi isso? É isso que a gente vai descobrir hoje na nossa aula. E aí, falando um pouquinho mais sobre esse material genético, né? O nosso material genético, o nosso DNA, pensando em nós, seres humanos, tá bom? O nosso DNA, ele vai estar dentro da célula. Mas, pró, a célula é um negócio tão pequenininho, tão pequenininho, microscópico, que a gente não vê. Como é que o material genético, essas informações todas que formam o nosso corpo, vão estar guardadas dentro dessa célula tão pequenininha? Existe um processo que a gente chama de empacotamento. Como assim, pró? Esse material genético, imagina uma fita, um fio, né? De dois metros. Vamos supor aqui, certo? Um fio bem fininho, bem pequeno, de dois metros de comprimento. Como é que eu faço pra eu diminuir esse tamanho, esse espaço que ele ocupa, né? Desses dois metros, pra caber em algo tão microscópico, tão pequenininho assim, como é a nossa célula? Existe um processo que a gente vai condensar, vai enovelar, vai enrolar, né? E é isso que nessa imagem aqui está representado, certo? Vai condensando, vai enrolando esse fio cada vez mais. E aí, pra isso, usa também proteínas que vão auxiliar nessa condensação, né? E aí, então, vai enrolar ainda mais esse DNA, pra ele ficar tão condensado, tão condensado, que ele caiba dentro da nossa célula. Então, esse DNA, esse nosso material genético, né? Ele vai ficar, quando ele está junto com as proteínas, o DNA mais as proteínas enroladinhas dentro da célula, dentro do núcleo da célula, a gente diz que esse material genético vai estar na forma de cromatina. Mas quando a gente condensa ainda mais, deixa bem enovelado, bem enroladinho, que lembra até um X, como tá aqui nessa imagem, a gente já percebe, então, que essa condensação, esse formato bem condensado, que lembra um X, por exemplo, pra nós, seres humanos, é o que a gente vai chamar de cromossomo. Então, o que é o cromossomo PRO? É o nosso DNA, o nosso material genético, mais algumas proteínas, condensado. Tranquilo? Ok? Tudo isso, essa história aqui, né, desse slide que a PRO tá contando pra vocês, é pra saber o quê, é pra gente entender onde está esse material genético que guardam as nossas heranças, as nossas informações biológicas, né? E como é que faz pra todas essas informações conseguirem ficar armazenadas, guardadas dentro da célula. Então, nesse formato condensado de cromossomo. Ok? Tranquilo até aqui? Aí, é um vídeozinho mostrando, né, do cromossomo. Se a gente fosse descondensar, né, esse cromossomo bem condensadinho até o DNA, a gente tinha essa imagem aqui do DNA, uma dupla fita que guarda as nossas informações genéticas. Os nossos genes estão aí. Tranquilo? Vamos seguindo. Então, uma célula de verdade, se a gente faz um corte e vê no microscópio, como é que a gente vê, PRO, essa célula? Se vocês observarem nessa imagem aqui, cada retângulo desse, tá vendo essas divisóriaszinhas aqui, né? Que a gente tem esses retângulos, uma cor assim, lembra um azul, um roxo, né? Então, essas divisões são as divisões de uma célula, certo? E aí, dentro, a gente vê umas bolas, né, umas bolinhas bem fortes, bem escuras. O que que acontece desse tom rocheado, azulado, bem escuro? O que que acontece aqui? Aqui é o núcleo. Essa região desse círculo, dessa bolinha, pensando em seres eucariontes, né, que tem núcleo, eles vão ter, nessa região aqui, o nosso DNA. Só que o DNA, quando tá só ele, né, mais, vamos dizer assim, relaxado, junto com as proteínas, dentro do núcleo, a gente vai chamar de cromatina. Mas quando ele começa a se condensar bem, bastante, pra formar como aquelas letrinhas, né, aqueles X, vamos dizer assim, aí é o cromossomo, que é o que tá aqui nessa seta, indicado nessa seta à direita. Tranquilo, então? Cromatina e cromossomo, todos dois são o material genético, só que na forma diferente, certo? E aí, a gente vai para o material genético e as espécies. Quando a gente viu esses X, né, esses cromossomos, a gente pode observar esses cromossomos e contar esses cromossomos. Quando existe só uma, sem seus X, né, só uma estrutura, né, sem uma dupla, sem um par, a gente diz que esse cromossomo é um cromossomo, aquela representação ali daqueles cromossomos é haploide. A haploide vem de único, certo? De meio, metade. E quando a gente diz que, a gente observa que tem um par de cromossomos, tem dois cromossomos iguaizinhos, né, dentro daquela célula, esse par é chamado de, se a gente ver os pares, a gente diz, então, que aquela célula tem uma representação diploide, tem o dobro, tem os pares desses cromossomos, certo? Pensando aqui nesses pares de cromossomos e no número total de cromossomos que uma espécie pode ter, cada espécie vai ter o seu número de cromossomos. Como assim, Pró? Por exemplo, essa mosquinha aqui, chamada de drosófila, aquela mosquinha da fruta, normalmente a gente encontra ela sobrevoando, assim, banana, quando tá perto de apodrecer, né, de ficar bem madura. São bem pequenininhas essas mosquinhas. Essas mosquinhas, elas têm um número total de cromossomos, de oito cromossomos. Então, elas têm quatro pares de cromossomos. Tranquilo? Já quando a gente vê o centeio, né, que é uma planta, ele tem, o número de cromossomos dele é 14. E nós, seres humanos, temos quantos cromossomos no total? Nós temos 46 cromossomos. Pensando em pares, né, agora, como é que a gente faz isso? Pega 46 e divide por dois. Dá quanto? 23. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos. E os macacos, né, o chimpanzé, por exemplo, ele tem 48, a espécie, né, desses macacos tem 48 cromossomos. Então, o que a gente começa a observar aqui? Hum, pró, então cada espécie vai ter o seu número de cromossomos. Então, cada espécie, né, cada grupo de ser vivo vai ter um número específico desses cromossomos que a gente já viu até aqui. Por isso, então, que talvez, será que é por isso que nós e as moscas somos tão diferentes? Sim, porque os nossos cromossomos são diferentes e o número deles também é diferente. Nós e as plantas, como por exemplo, os centeiros, somos diferentes por conta também dessa numeração de cromossomos que temos nas nossas células? Sim, yes. E aí, aqui é uma representação, né, de um cariótipo. O que que é isso? É a representação dos pares de cromossomos, né, que nós temos, nós da espécie humana temos. Nós observamos, então, que nós temos o quê? 22 pares que são iguais, ó, tanto no sexo feminino quanto no masculino. 22. Por que 22? Mas não era 23? Sim. Porque o nosso último par de cromossomos, o nosso par de cromossomos 23, é o que a gente chama de cromossomo sexual. O que que é isso? São os cromossomos que vão definir biologicamente, aqui a gente tá falando de sexo biológico, macho feio. Tá? Então, vai definir o macho da fêmea na espécie humana, ok? Que é o cromossomo? São, é o par de cromossomos para as fêmeas, né, para as mulheres, x, x, para os machos na espécie humana, x, y. Então, nas mulheres, né, nas fêmeas da espécie humana, nós temos 22 cromossomos, mais o cromossomo sexual, x, x. E quando a gente vai para a espécie humana, né, para os machos da espécie humana, nós temos 22 cromossomos, mais o cromossomo sexual, x e o y. Entendido? Quando a gente soma, se a gente for fazer aqui a somatória das duplas, né, nós temos 23 duplas, 23 pares de cromossomos, e aí no total, então, nós temos 46 cromossomos. Entendido? Beleza até aqui? Vamos seguir. E aí, Pró, por que você vai ficar falando desses cromossomos? Por que isso é tão importante? Porque a gente já viu que a nossa informação, a nossa herança biológica está nesses cromossomos. E aí a gente tem que entender também como agora, né, essas heranças são passadas dos pais para nós. E aí a gente tem que ver as nossas células. Olha como a gente vai amarrando a parte 1 da nossa aula com essa parte 2. A gente viu a célula, a gente viu os cromossomos, viu o material genético, né, percebeu que esse material genético está dentro da célula, e agora a gente vai olhar que existem células diferentes. Como assim? Opa! Células diferentes? Sim. Existem as células somáticas. São células que formam o nosso corpo. Certo? Por exemplo, nós aqui, as células que estão na minha pele, no meu couro cabeludo, nos meus olhos, nas minhas pernas, no meu coração, são chamadas de células somáticas. Por que pró? Soma vem de corpo. São células que formam o nosso corpo, ok? E nelas tem os 46 cromossomos em cada uma dessas células que fazem parte do meu corpo, beleza? E do corpo de qualquer pessoa. E aí, por isso a gente diz, então, que nessas células somáticas, que tem 46 cromossomos, que tem o total do material genético da nossa espécie, né? Pensando em nós humanos, os 46 cromossomos da nossa espécie humana, beleza? Só que existem também os cromossomos, desculpa, as células sexuais. O que são as células sexuais? São os nossos gametas. É o óvulo nas mulheres, né? E o espermatozoide nos homens. E por que? Eles são células? Esses gametas são células? Sim, são células. São células sexuais. Por quê? Porque elas vão ser importantes no processo de reprodução. Ok? E por que? Que é tão importante. Por que elas são tão diferentes assim? Olha o detalhe. Olha o total de cromossomos que as células sexuais têm. 23. Ou seja, a metade do nosso material genético. O que isso quer dizer? Quer dizer que, pra eu, a PROC, ser formada, surgir a PROCAMIN na vida, ela precisou que a minha mãe me desse o óvulo e o meu pai desse o espermatozoide dele. E o óvulo da minha mãe tinha quantos cromossomos? 23. Ou seja, a metade das características. 50% das características da minha mãe. E o meu pai me deu também a metade das características dele. 23 cromossomos vieram do meu pai. E aí, quando junta, né? Quando existe a união desses dois, dessas duas células, do espermatozoide com o óvulo, o que que acontece? Eu somo 23 do meu pai, mas 23 da minha mãe. Eu volto a minha primeira célula, que formou todo o meu corpo, volta a ter quantos cromossomos? 46. Então, pra manter o número de células aqui no meu corpo, igual, né? E que de todos os seres humanos também tem o mesmo número de cromossomos, nós temos células sexuais, que são os demetros. Espermatozoide do óvulo. Entendido até aqui? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguir. Pro. Então, eu já entendi. Então, existe essas células, né? sexuais que vão ser importantes pra formação de um novo indivíduo, pra formação da pró, pra formação de vocês, dos pais de vocês, de quem veio antes. Era necessário esses gametas, essas células sexuais, o óvulo e o espermatozoide. Mas todos os seres vivos vão se reproduzir assim? Nananina, não. O que que acontece? Existem dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, ó, sexuada, vem de palavra, sexo, não é verdade? Então, vão ter sexos. Macho e fêmea, certo? Então, vão ter sexos diferentes, certo? E esses sexos diferentes vão ser representados pela formação desses gametas. Gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. Então, na reprodução sexuada, você tem gametas. Quem são os seres vivos que vão fazer reprodução sexuada? Nós, vamos cair. As plantas, quando tem o processo de polinização, as plantas também fazem reprodução sexuada. O gafanhoto, o sapo, certo? Então, tem sexo, né? Tem gametas, tem macho e fêmea, tem gametas nessa reprodução, tem. Então, reprodução sexuada. Só que a gente vê aqui, na direita, né? Que existem também seres vivos que não vão ter diferença, não vai ter macho e fêmea, não vai ter sexos diferentes. E aí, então, por isso que essa reprodução é chamada de assexuada. Esse A, ele representa? Não. Ele representa uma negação. Quer dizer o quê? Que sem gametas, sem sexo, ok? Sexos diferentes. E aí, o que que acontece nesse tipo de reprodução? Olha aqui, uma célula, ela se divide e forma duas outras células idênticas, tá? Na reprodução assexuada, não tem variação. Você gera clones. Você gera indivíduos que vão ser idênticos, ok? Durante, nesse processo de reprodução. Beleza até aqui? Deu pra entender, então? Existem dois tipos de reprodução. Sexuada e assexuada. Sexuada com gametas. Com sexo. Assexuada, sem gametas. Sem sexo. Macho e fêmea. Sem gametas. Ok? Beleza? Então, agora que nós já vimos, né? Sobre esses cromossomos, a gente tem que entender que esses cromossomos, pra eles serem passados, né? Para os nossos filhos, e que os nossos pais nos transmitiram, né? Eles transmitiram de que forma? Através da reprodução. Então, a gente já viu os gametas, né? Vimos que existem gametas feminino e masculino, né? Existem os gametas para o sexo feminino, que são os óvulos, que vão ter a metade dos nossos cromossomos, pensando em nós, na espécie humana, né? E outros seres vivos que também vão ter esse gameta feminino, e que vai ser a metade, né? Desses cromossomos, ok? do total da espécie, e existem o gameta, né? A célula sexual masculina, que é o espermatozoide, que também vai ter a metade desses cromossomos. E aí, na reprodução, quando esses cromossomos, esses gametas, né? O óvulo e o espermatozoide, eles vão se unir, o que vai acontecer? Esses cromossomos, eles vão se somar. Então, pensando em nós, da espécie humana, os 23 cromossomos que vieram da minha mãe, mais os 23 cromossomos que vieram do meu pai, somados, geram os 46 cromossomos que a espécie humana tem. Ok? Tranquilo? E aqui, quando a gente vai para a reprodução, a gente percebe que não é todo ser vivo que vai ter a reprodução com gametas, né? Vão ter seres vivos que não têm gametas, não se reproduzem através do gameta, né? E aí não tem essas células sexuais. E aí, então, a gente percebe que existem duas classificações, dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, quando tem sexos, quando existem esses gametas, existem o macho e a fêmea, né? O espermatozoide e o óvulo. E existem reproduções, existem seres vivos que vão fazer reprodução sem sexo, sem gametas. O que a gente observa aqui? Que os indivíduos que fazem reprodução sexuada, né? Com gametas, eles vão ter a união dessas gametas. O óvulo e o espermatozoide vão se unir para gerar um novo indivíduo. Quando a gente vê que não tem, existem alguns seres vivos que não têm esses gametas que não fazem essa reprodução sexuada, que reprodução eles fazem? Uma reprodução assexuada. Esse A, ele representa uma negação. Então, é sem gametas, sem sexo, ok? E aí, a gente pode observar, por exemplo, aqui, essa planária, né? Que se a gente faz um corte nessa planária, o que vai gerar? Vai gerar duas outras planárias idênticas, iguais. Teve sexo aí? Teve um macho e a fêmea? Não. Por isso, então, que a gente diz que é uma reprodução assexuada, sem gametas. Mas o que está acontecendo aqui? A gente está gerando indivíduos idênticos, certo? A gente está gerando clones, vamos dizer assim, ok? E quando a gente vê na reprodução sexuada, sexuada, sexo, com gametas, né? A gente vê variação. Os indivíduos, eles vão ser 50% das características do pai e 50% das características da mãe, ok? Quem mais faz reprodução sexuada além de nós, seres humanos? Nós temos todos os animais, né? Os sapos, os anfíbios, os insetos, a gente tem as plantas também fazendo reprodução sexuada, né? O pólen, ele carrega das flores, né? Ele carrega o gameta masculino das plantas. Então, elas também fazem reprodução, as plantas também fazem reprodução sexuada, ok? Só que existem plantas também, quando eu, por exemplo, pego a muda, quem tem voz sabe o que é isso, né? Então, ah, vou pegar uma mudinha aqui de uma planta e vou carregar pra minha casa que eu achei linda essa planta aqui. Ou então, pegar, vou fazer, pegar uma folha, tem algumas plantas, né? que pela folha, cortei a folha ali, coloquei na terra com adubo, uma nova planta surge. Teve sexo aí? Teve pólen? Teve gametas? Não. Então, aí é uma reprodução assexuada, sem sexo, tá? Então, as plantas, elas vão poder fazer tanto a reprodução sexuada quanto assexuada, certo? Tranquilo? Então, o que que define a reprodução sexuada? Ter gametas. O que que define uma reprodução assexuada? Ausência desses gametas, que vai gerar o que? Indivíduos idênticos aos pais, clones. E na sexuada vai gerar variação, certo? Indivíduos vão ser semelhantes, mas vão ser iguaizinhos? Não. Eu sou parecida, sou semelhante com os meus pais, mas eu sou igual ao meu pai, igual à minha mãe, fisicamente? Não. Nós somos semelhantes, então vai gerar variação. E aí, a gente observa, então, né, uma outra imagem aqui de uma reprodução assexuada, né, gerando indivíduos, essa célula se duplicou de uma célula, gerou duas, por isso duplicou, idênticas, né, e a gente pode ver aqui nesse outro videozinho, o que que é isso? Os gametas masculinos, aí o espermatozoide, tentando entrar, em uma célula, em um óvulo, ok? Então, vários espermatozoides, tentando para que um deles, e apenas um, consiga fecundar, consiga mandar o seu material genético, né, para se unir com o material genético que tem no óvulo. Quem faz reprodução assexuada? Por exemplo, bactérias. Aqui há uma imagem, né, à direita, agora, esse vídeo, ele mostra a reprodução das bactérias. Por que que a gente tem que tomar, por exemplo, um remédio de, antibióticos, normalmente, são de 7 em 7 horas, né, ou 8 em 8 horas? Por quê? Porque para cortar, para barrar, essa reprodução das bactérias. Porque vão pensar, as bactérias, elas se reproduzem, olha aí, muito rápido, certo? Então, é uma característica da reprodução assexuada. Ela, geralmente, ela é mais rápida do que a reprodução sexuada. Tranquilo? Então, a assexuada tem essas características, gerar clones, né, é o maior número de indivíduos em pouco tempo, porque ela é mais rápida. Na sexuada, a gente vai ver uma reprodução mais lenta, ela demora mais, né, um bebê, por exemplo, nove meses para nascer, né, então, e até lá, a mãe, ela fica com aquele bebê e ela não vai conseguir gerar um outro bebê até o filhotinho nascer, né, sair da barriga da mãe. Então, ela é mais lenta, só que ela gera variação. Tranquilo? Ok até aqui? E aí, existe a fecundação. Quando a gente fala na reprodução sexuada, lembra da fecundação? Que a própria falou? A união desse óvulo e desse espermatozoide, ela pode acontecer dentro do corpo da mãe, e aí, por isso, ela é chamada de fecundação interna, como, por exemplo, nós, os gatos, as aves, né, aí a galinha e o galo, então, o que que tá acontecendo? Essa reprodução tá sendo dentro do corpo de um dos pais, né? Essa fecundação, esse encontro do óvulo e do espermatozoide vai ser dentro do corpo dos pais. Mas existem seres vivos que essa fecundação, esse encontro do óvulo e do espermatozoide vai ser fora do corpo dos pais, como, por exemplo, aqui nos anfíbios, por exemplo, nos peixes, tem esse coral, tá? Os espermatozoides e os óvulos são liberados na água, e aí é importante, sempre a refecundação externa vai estar relacionada com a água, são liberados na água, e aí eles se encontram na água, e aí na água é que forma o primeiro, a primeira célula que vai gerar um novo indivíduo. Tranquilo? Beleza até aqui? Pró, então eu já tô entendendo, ó, a gente viu células, a gente viu que o material genético que as minhas heranças eu carrego dentro da da minha célula e que pra passar pra os nossos filhos pensando em nós, seres humanos, que somos seres que fazem reprodução sexuada, né, nós temos os gametas, os homens vão ter o gameta masculino, o espermatozoide, as mulheres o gameta feminino, o óvulo, e aí o que que vai acontecer? Vai ocorrer a fecundação, a união dessas duas células sexuais, do óvulo com o espermatozoide, e aí o óvulo que carrega a metade das características com o espermatozoide carrega a outra metade, quando se juntam, quando ocorre a fecundação, vai gerar um indivíduo com total, um número total de cromossomos que toda espécie tem. Então por isso que eu tenho 46 cromossomos nas minhas células, porque eu recebei 23 da minha mãe e 23 do meu pai. Quando somou, 23 mais 23, 46. E aí eu mantenho o número de cromossomos nas minhas células, e que é uma característica da minha espécie, da nossa espécie, espécie humana. Outros seres vivos vão ter um outro número de cromossomos. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos seguindo. E aí, pra gente pensar em reprodução, né, e as nossas heranças biológicas, a gente tem que pensar nas nossas características. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, esse primeiro casal, a mãe e o pai aí, tem qual característica pra dar? Deu no nome de letras, né? A característica é A. A mãe e o pai só tem A. E aí uma coisa importante que a gente tem que entender. A gente só dá o que a gente tem. A gente não dá o que a gente não tem. Se a mãe e o pai só tem A, o que eles podem dar pros filhos? Pode dar B? Não, porque eles não têm. Então, eles só podem dar pros filhos A. Por isso que todos os filhos desse primeiro casal aqui têm que característica? A. A mesma coisa acontece pro casal e pros filhos desse casal A direita. A mãe e o pai só tem o que pra dar pra esses filhos? S. Eles podem dar A? Não, porque eles não têm. A gente só dá o que a gente tem. E aí, o que que acontece? O pai, lembra da metade? O pai vai dar no seu espermatozoide lá a metade das características. Ele vai dar os dois S pro filho? Não. Ele vai dar um S só. E a mãe vai dar o outro S. então os filhos todos vão ter essa característica. S e S. Beleza? Mais um outro exemplo. Agora mudou um pouco, ó, presta atenção. O primeiro casal, né, a esquerda, o pai, ele tem A e S. E a mãe tem A e S. O que que acontece? Se o pai, ele só pode dar a metade das características, ou ele vai dar o A que ele tem, ou ele vai dar o S. Beleza? Ele pode dar os dois? A e S? Não. E a mãe pode dar os dois? Não. Por quê? Porque lembra, os nossos gametas, o óvulo e o espermatozoide, só levam a metade das características. Então, o filho aqui, ó, o filho recebeu A e S. Um A, vamos dizer, do pai e o S da mãe, por exemplo. E a filha, a filhinha aqui, recebeu o quê? A A, quer dizer que ela recebeu um A do pai e um A da mãe. O mesmo vai acontecer pros outros dois filhos. Então, o que que a gente começa a observar? Ah, então, essa, sempre os pais vão dar a metade das características. Mas, é uma probabilidade. É como se a gente jogasse cara ou coroa. Jogo pra cima a moeda, pode dar o quê? 50% de chances, né? Metade das chances de ser cara e a outra metade de ser coroa. Beleza? A mesma coisa, a gente vai pensar aqui nas características que vão ser passadas, que vão ser herdadas, né? Pelos filhos. Tranquilo? E aí, então, vem a família dos Simpsons, né? O que que a gente tem? O que que a gente já sabe? Que o Homer, ali, ele tem 44 cromossomos, né? Isso, mais o X e o Y. Beleza? Tranquilo? O que que acontece? Pra gente saber qual é o cromossomo sexual, pensando aqui, só no cromossomo sexual, só no X e no Y, certo? Que é o que define o macho e a fêmea. As mulheres, né, as fêmeas da espécie humana têm o cromossomo sexual, X, X. Os homens, X e Y. Então, o Homer, ele tem os 44 cromossomos, igual a margem, só que o cromossomo sexual dele é X e Y. Quer dizer o quê? Quer dizer que os espermatozoides, pra gerar o Bart, né, que é o filho mais velho, ele pode dar ou o X ou o Y. Quer dizer que o espermatozoide, ou ele tem X, ou ele tem o Y. E a a a a a a a a desculpa, a margem, né, ela vai vai ter o quê? Ela tem X. ela tem dois cromossomos X, X, X. Então, os espermatozoides, os ovos dela, vão ser o quê? X. Pode ser X, X em um mesmo ovo? Não, porque sempre há metade. Beleza? A margem, então, ela só pode dar o quê? X. E o Homer, ele pode dar o X e o Y. Então, a determinação do sexo, né, biológico, dos filhos, é do pai. depende do espermatozoide que vai fecundar o órgão. Porque o espermatozoide do pai pode ser X ou pode ser Y. Mas, vamos pensar, então, se a margem só pode dar X e o Bart, ele é menino, né, ele é macho, o quê que vai acontecer? Ele só pode receber o quê do pai, do Homer? O Y. Por isso, que aí, então, o que que acontece? Qual é a caracterização dos cromossomos do Bart, do filho? 44 cromossomos, 23 que veio do Homer, 23 que veio da Marge, e o cromossomo sexual? X e Y. X que veio da mãe, Y que veio do pai. Sacou? Beleza? E agora? E a Lisa? A Lisa é menina, opa, mudou aqui alguma coisa. tem como o Homer dar Y para a Lisa? Não. Por quê? Para o sexo feminino, né, para a fêmea da espécie humana, o que que vai acontecer? A gente só pode ter XX. Se a mãe só pode dar X, para ser uma menina, o pai tem que dar o outro X. Beleza? E aí, então, ó, o que que vai acontecer? 44, a Lisa tem 44 cromossomos, mais o XX, o cromossomo sexual, o par de cromossomos sexuais, XX. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, então, para você pensar, pense em casa, e essa vai ser a sua atividade de casa, hein? Qual vai ser a Maggie, a filha mais nova dos Simpsons? Qual vai ser o número de cromossomos e quais vão ser os cromossomos sexuais da Maggie? Me respondam, né, pelos comentários, tá? Depois eu vou ver. Resumindo a nossa aula e finalizando esse nosso assunto sobre heranças, né, as nossas heranças biológicas, a gente viu que nessa aula, parte 2, a reprodução, que ela pode ser sexuada e assexuada, sexuada quando tem gametas, assexuada sem gametas, e que vai gerar indivíduos idênticos e a transmissão de características, né? Como essas transmissões, essas características dos meus pais vão ser transmitidas pra mim e como eu posso passar essas características pros meus filhos. Entendido? E aí, pra relembrar, reprodução assexuada sem gametas gera clones, ou seja, indivíduos idênticos e um maior número de indivíduos. A gente viu isso com as bactérias. E na reprodução sexuada, união de gametas, tem gametas, tem fecundação, gera variação, variabilidade, eu sou semelhante, eu sou parecida com os meus pais, eu não sou igual. E, por quê? Porque eu recebo 50% de informações da minha mãe e 50% de informações do meu pai. Agora é a sua vez de fazer as atividades, de estudar, de buscar um pouco mais. No mais, eu agradeço, se cuide, use máscara, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!